Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. Estamos aqui no Jardim Soarão, aqui no litoral sul de São Paulo, em Itanhaém. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar aqui para vocês as ruas aqui do Jardim Soarão, aqui no litoral, umas ruas tranquilas. Então eu vou fazer aqui um conteúdo aqui, mostrando aqui para vocês, incentivando o turismo. Pessoal que é aposentado, aposentada, é um lugar aqui muito tranquilo para morar, para a pessoa ter uma vida mais saudável. Está vendo ali? Ali tem uma senhora ali, correndo ali com um cachorrinho na mão. Então é isso aí pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui e vou mostrar aqui as ruas aqui, como que é tranquilo, a praia aqui também para vocês caminhar. Entendeu? Todos os dias eu venho aqui fazer a minha caminhada. Então é isso aí, eu resolvi aqui fazer esse vídeo aqui, incentivando aqui. O pessoal tem uma vida aqui mais saudável, eu vim morar aqui em Itanhaém. O pessoal que está em outro estado, que quer visitar aqui a cidade. É uma cidade aqui muito linda, entendeu? Lá no centro, eu tenho bastante vídeo lá no centro, lá de Itanhaém. Vocês que estão vendo esse vídeo aí, ó, peça aí a praia do centro que vocês vão ver. Lá no centro também é uma cidade muito limpa, muito bonita, entendeu? Então é isso aí, eu vou dar sequência aqui nas ruas aqui, mostrando aqui para vocês aqui as ruas daqui do Jardim Soarão, beleza? Daqui no centro, de carro é 10 minutos. Então vou aqui mostrando aqui para vocês. Aqui é o quiosque, né, da praia, um dos quiosques. Aqui já é uma rua também, ó. Olha só que tranquilidade, pessoal. Vocês imaginam, você andar aqui 6 horas da manhã, e ter uma tranquilidade dessa aqui, ó, olhando o mar. E tem uma fraca ali, ó, bem-vindo ao Jardim Soarão. Aqui é um bairro, né, mais pra frente tem o Soarão também, que é um centrinho também. Daqui lá é a pé, vai dar uns 5 minutos. Ó, como eu venho falando para vocês, ó, a rua. Tranquilidade, né? Tranquilidade, né? Ficou. Até amanhã. E aí 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 Como Leben Aqui é mais uma rua É todas assim, uma tranquilidade as ruas aqui Hoje como eu venho falando aqui no litoral Aqui vai dar 28 graus aqui hoje Olha o sol saindo já Hoje aqui é dia 3 de agosto de 2023 Quarta-feira Vai ser um solzão hoje aqui Para os banhistas, surfistas, vai ser bom Aqui é mais uma rua Aqui tem uma caixa d'água aqui da Sabesp É uma tranquilidade aqui as ruas Recomendo a vocês aí que estão em outro estado Em outro país Que queiram vir aqui no litoral sul Em Itanhaém Venham Que não vai se arrepender Praia aqui muito limpa Cidade aqui Muito segura Legal mesmo Esses acontecimentos que está tendo aí Lá em Guarujá Aqui lá é mais ou menos 115 quilômetros Lá em Guarujá Litoral norte Aqui é litoral sul Lá é mais morro Aparece mais assim com o Rio de Janeiro Você chega lá no Guarujá É aqueles morros altos Aqui não tem não Aqui não tem morro não Mais uma rua Outra tranquilidade Aqui você deita A cabeça no travesseiro Aqui você dorme Tranquilo Tem até uma casa aqui Pra vender Eu vou aproveitar E vou Fazer uma filmagem aqui Do número aqui Do telefone aqui Se tiver alguém interessado Não é costume do canal Fazer isso aí Mas Aproveitar aqui A oportunidade aqui E filmar aqui Essa casa aqui Se alguém interessar É isso aí Uma casa aqui Muito bonita Aqui Pertinho da praia A praia é lá Praticamente Você está com o pé na areia Da praia Então é isso aí Pessoal Ali tem uma torre Telefônica De celular Chegando aqui Também aqui Nessa rua Aqui tem Padaria Tem hot fruit Ali O rapaz está ali Ali é hot fruit Padaria Mais uma rua Pessoal Daí de já Eu agradeço A vocês aí Vou finalizando Aqui o vídeo Pra não ficar Muito longo E Como eu vim falando Pra vocês aí Se inscrevam No canal O nome do canal É Marcílio Assis Dê um joinha Dê um like Aí no canal Se inscrevam Pra incentivar O canal Crescer O canal Aqui é voltado Ao turismo Eu tenho Bastante Conteúdo Lá de Recife Tenho lá De Santos Também Então é isso aí Eu já agradeço A todos Por estar assistindo Esse vídeo Muito obrigado E fui Tchau